Salve, Hoopers, filmeza! Mano, vim hoje aqui passar pra vocês um tutorial de bola effect, algumas bolas de efeitos Pra vocês driblarem os seus jogadores com base sempre em finalização, que é o que eu mais gosto, tá ligado? Então, como eu tô voltando a jogar, eu tô me sentindo um pouco mais seguro Tanto pra mostrar, quanto pra fazer quando eu for rachar em algum lugar e tudo mais, tá ligado? Vocês vão entender no decorrer dos movimentos aqui, dos moves, certo? Então, mano, antes de começar esse vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilha, dê sugestões O que vocês quiserem, tá ligado? E é isso, bora pro tutorial de hoje, que o bagulho é, mano, sério, meu co E outra coisa, vocês tão gostando do vlog? Eu deixei o Wiki Vlog lá, mano, essa semana aí foi embaçada, tio On Fire, tá de parabéns pelo campeonato E dia 20 tem desafio dos parques, então eu vou tá lá, tá ligado? Espero que vocês colhem também, dia 20, o próximo fim de semana Sem ser nesse ano próximo E é isso, tudo nosso Mato, vamo, vamo Ball Effects, vamo! Esse é um efeito um dos mais conhecidos hoje em dia por conta do crispo, tá ligado? É o drible curto, é o cut drible É aquele movimento que se ameaça a fazer o passe e a bola volta na sua mão Então isso daqui é uma bola de efeito, mano Eu vou mostrar como você pode tá finalizando com isso, certo? Então, mano, vamo Vem comigo, vem comigo Primeiro passo pra você ter um cut muito bem feito, tá ligado? Não é você fazer ele de qualquer jeito achando que é só um drible bonito Pra você colocar ali no seu reportório, tá ligado? Mas de fato você usar ele pra você desconcertar a defesa Nesse caso seria o cut Pega a bola e vai pra cesta O efeito tá no quê? No movimento do seu corpo Como eu sempre falo, nosso corpo fala Então, é um indicativo Além de você colocar o efeito na bola aqui pra ela bater e voltar na sua mão É realmente você vir e passar a bola Você passou essa bola, certo? Isso na nossa imaginação Só que a bola quica e volta na nossa mão Dando espaço pra gente ir pra bandeja Certo? Então, ó Segundo bola efeitos, mano Esse é um drible que eu vi o Westbrook fazendo Eu entendi a finalidade Porém, eu não sei o nome Mas já me desculpem por isso Porém, eu vou explicar da minha forma Porque eu acabei aprendendo um drible, tá ligado? Eu vi ele fazendo e tal Teve gente falando pra mim que é andada, mas não é não Eu tenho certeza É um fake, tá ligado? Vou explicar da forma que eu entendi Ele faz um fake de entrada e sai, tá ligado? É um efeito de saída e entrada aqui ali Ele entra com a perna e o pé aqui, ó Aí ele puxa Aí ele causa essa extensão aqui pro marcador não conseguir chegar nele Porque ele faz isso daqui muito próximo já pra infiltrar Então, como é o Westbrook A agilidade dele acabou ajudando ele a fazer esse drible Não sei se ele faz com frequência Eu vi uma vez só Porém, é um drible que eu acho muito da hora Minhas palavras seriam É um fake de entrada Puxando a extensão aqui do braço Tá ligado? Pra fazer a bandeja aberta Dá a impressão que ele vai fazer um Eurostep Eu mudei pra essa ponta por conta da... Tá estourando ali O que a gente vai fazer aqui no canto, mano? Não dá nada, certo? Continua aqui com a gente Efects do Westbrook, tá ligado? Ele causa esse efeito na pisada E na tirada de bola aqui, ó Então ele abre essa extensão Aí faz a bandeja Acaba ficando esteticamente bonito E eficiente também, tá ligado? Então você pode estar fazendo pra direita aqui, ó Também Certo? Quando eu falo sobre ter direita e esquerda Eu falo sério, mano Essa bola aqui do Westbrook Eu consigo fazer o drible, porém ele sai menos explosivo, tá ligado? Já do que na... Aqui, ó Na esquerda A minha esquerda é muito mais eficiente Eu posso saber usar o drible do lado direito, tá ligado? O mesmo drible De forma diferente Mas enfim O drible do Westbrook Seria isso aqui, ó Extensãozinha Abriu a extensão e faz a bandeja Certo? Certo? Ó Bati, tirei Bandeja Ó Tirei Bora pra... Bora pra... Terceira e última Terceira e última Bola Facts Pra vocês aqui, tá ligado? O mais simples de todo Eu deixo sempre pro fim, tá ligado? Esse daqui é caso pra polícia, velho Ninguém para, mano Mostrar pra vocês como vocês causam Um efeito De como se vocês tivessem batido uma bola muito forte Pra vocês protegê-la No peito aqui aberto Ou vocês trazer Aberto na extensão aqui Ou já trazer por cima, tá ligado? Mas o efeito tá na batida da bola Certo? Você vai bater a bola muito forte? Não Mas vai dar muita impressão que vocês bateram a bola forte Fica aqui a dica pra vocês já Observar e absorver E deixar o like aqui no meu vídeo Essa batida de bola O que acontece? A mão oposta A mão que não é pra finalização Ela vai tá preparada pra receber a bola já Com isso vocês vão bater a bola no chão Abaixando a mão que recebe já próximo da bola Certo? Então vocês vão causar essa batida aqui É isso O efeito é esse Mãozinha preparada pra receber a bola Vai infiltrar Ó O corpo desce A mão desce junto aqui Entendeu? Corpo desce Mão junta Então lembra mano Você vai começar a sua passada Meu pé de apoio é o meu direito Ó Já entra aqui Na hora que eu pisar A mão já tava aqui Preparada pra pegar a bola Certo? Então Peguei e já tirei Você driblou Ó Puxou aqui Já traz Pra bandeja Lá do direito é a mesma fita Tirou Vocês tem que causar esse efeito aqui A batida forte Pra puxar aqui Ó Ó Batei a bola aqui Ó Certo? Você vê aqui Muito obrigado por chegarem até aqui Espero que tenham entendido Esses três fundamentos Esses três efeitos Quanto mais recurso Melhor Dentro do seu jogo Certo? Principalmente pra vocês Que são armadores dois E que jogam de ala de três Tá ligado? Que a finalidade de vocês É mais pra finalização Correto? Então Espero que tenham entendido Mano na dúvida Deixa like E comentar pra parte dois Que a gente passa Até outros efeitos Até a próxima Até sexta-feira Tá ligado? E é isso Tamo junto tropa E mano Bola Facts Bilegendary Ih mano Só fétil Sai louco Eu quero jogar racha Eu tô arrepado Tô arrepado Fica dodão aqui Tchau